para mostrar esse vídeo aqui e mostrar como que a gente cria as codornas as codornas aqui estão codornas gigantes aqui na gaiola a gente coloca aqui três machos um macho para cada três fêmeas é um macho para três fêmeas aqui está o coxo com a comida elas devem comer cada codorna devem comer de 25 a 30 gramas ao dia ter água sempre em abundância está aqui a água não pode faltar a luz ela deve estar ligada aqui até as oito horas da noite desligada para que as codornas possam descansar um pouco primeiro para você criar a codorna você deve ter uma chocadeira aí você vai pôr os ovos férteis na chocadeira vai nascer você vai transferir os pintinhos após 20 horas de nascido vai transferir para para uma estufa uma criadeira com temperatura de 33 a 35 graus após isso vai dar ração de 1 a 10 dias essa ração vermicina ou pré forte inicial depois ração depois dos 10 dias de 11 a 30 ração de crescimento e de 30 dias em diante ração de postura após isso 45 dias elas se tornam adultas começam a produzir ovos e você já terá ovos férteis aí na sua produção é isso aí galera um breve vídeo aí para mostrar como a gente cria as codornas são feitas aqui em baterias de essa bateria aqui é de 12 mas tem a bateria de 6 tem outras gaiolas aqui menores bateria aqui para a codorna chinesa e é isso aí galera tá aí valeu bem simples aí criar a codorna